Tem muita água dentro, para fazer o suco, depois de tirar o suco fica só o bagaço, dá para misturar com a farinha, fazer a farofinha dela também, dá para comer, o suco de manhã, o suco, eu tomei um suco de manhãzinho, está muito bom, olha, repara só, pera atenção, e ele é bom, ótimo para baixar, sabe o que, a glicose no sangue, a diabetes é, é o único suco que eu tomo sem medo, gana nova, isso mancha igual isso aqui, pode beber, pode?